E ok galera, vocês estão preparados pra ver a baleia dentro do The End, meu brother Esse novo chefão é este mob aqui, só se liga galera E aí gente, tudo tranquilo? Não vai ser tão bom Hoje estamos aqui num vídeo muito especial que eu tenho certeza que tu vai curtir Mas entra, escova esse dente aí por favor, meu querido Escova, escova esse dente Para aí com essa brincadeira, não vou fazer mais essa brincadeira, nunca mais na minha vida Aí vem galera, ó Opa vaquinha, tudo bom contigo minha framboesa Tá tudo bem contigo aí minha querida, tá tudo bem contigo aí também minha queridona Tá tudo bem contigo aí, mano queridona Sai daqui, é melhor que tu passar daqui minha louca Sai daqui mimosa Enfim, estamos aqui num vídeo muito especial, tenho certeza que eu vou curtir Mas hoje a gente vai falar sobre uma coisa que Uma coisa que provavelmente você nunca pensou na sua vida Que poderia acontecer dentro do Minecraft É tipo uma Uma baleia Uma baleia No Minecraft O Minecraft que seria um novo chefão do dente Então não pula o vídeo Assiste até o final Vem comigo, não vai apagar Sai daqui sua perturbada Vem comigo que o vídeo tá sensa Tá sensacional, meu brother Então, cara, só se liga Mas antes de começar o vídeo Se você puder deixar um like, cara Eu vou ficar muito feliz Também se inscreve aqui no canal São dois vídeos que eu posto todos os dias aqui, galera Aqui no canal Tenho certeza que tu vai curtir E também se inscreve aqui no canal, meu brother Se inscreve porque é só vídeo da hora que eu tenho certeza que tu vai curtir E também tem o meu segundo canal Chamado Stux Jogando Que lá eu também posto dois vídeos todos os dias De PKTD Também tem o meu terceiro canal Chamado Stux TV Que também tá aí na descrição do vídeo Que lá eu faço live stream de segunda a sexta E a partir do ano que vem eu vou fazer live stream de segunda a sexta E vídeos normais Sábado e domingo Ok? E também dá pra sair um canal meu e da minha irmã Isso mesmo que tu ouviu Um canal com a minha irmã, velho Vai ser muito da hora Tenho certeza que todo mundo vai curtir Porque lá eu vou gravar PKC, Roblox, Minecraft, mano Vai ser bem da hora Tenho certeza que vocês vão curtir Beleza, mano? Isso, mano Cara, isso aqui é muito louco Oh, o cara que criou essa datapack Tá de parabéns, meu brother Tá de parabéns porque essa datapack é... É completinha, velho É completinha, velho Vamos lá Vamos fazer o seguinte Primeiramente a gente dá... Precisa dar um barra locate Stronghold Tá? Vamos lá para o local onde que... Spawnado o bagulhetes lá O portal do dente Então chegamos aqui no portal do dente Nossa, eu tô louco pra ver as novas cavernas do Minecraft, mano Isso daqui, isso daqui já tá me dando... Tá me dando nojo Já tá me dando nojo Cara, as novas cavernas do Minecraft Na versão Caves and Cliffs Vai ser louco demais, meu brother Bom, nós chegamos aqui Vamos adicionar aqui Sai daqui, tu Beleza? Sai daqui, vocês Enfim Sai daqui, tu também Seu perturbadão das ideias Vamos colocar todas essas paradinhas aqui Aham, aham, aham Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um barra spawn point Barra game holy Kpv em torno Truly A gente vai fazer o seguinte A gente vai para lá Muito fortificado, meu brother Porque a gente não é um louco das ideias De ir lá na tranquilidade, não, mano Eu quero ir fortificado Pra dedé Eu quero nenhum perturbado das ideias, meu brother Então vem comigo Vamos fazer um enchante aqui, ó Aham Protection Protection 4 Beleza Aqui também Aqui também Aqui também E aqui, galera A gente vai colocar o quê? Infinity Uh! E aqui, galera A gente vai colocar o quê? Uns happenings Vem, velho E também a gente vai precisar do quê? De uma flecha, velho De uma única flechazinha E também a gente vai precisar de... Aham Claro Ninguém é bobo Tá? Ninguém é bobo Eu não sou bobo Tudo bem, não é bobo Então para que para Pro dente Lá no dente a gente vai encontrar Alguns bichinhos diferenciados Então vem comigo, galerinha Vamos para o game mod Surviving O que é isso aqui? A lava caindo ali, velho E vamos para lá Pular Pular no dente Ok? Cheguei Hum Esqueci Não, esqueci da picareta Não, eu esqueci Esqueci da única coisa Que poderia me ajudar aqui É a picareta, né, velho Não, esqueci, galera Sinto muito, tá, velho Sinto muito Tá bom Enfim, vamos chegar aqui no dente Espero que nenhum mob novo Apareça aqui no jogo E vocês vão ver que os novos mobs Que vão aparecer aqui no jogo São excepcionalmente incríveis Olha só Cadê? Ah lá Tem um lá, ó Tá vendo o que é aquilo lá? Tá vendo o que é aquilo lá? Meu brother Só se liga Aham Não vem aqui não, Enderman Tá? Olha lá, olha lá Os novos mobs, velho Os novos mobs Aquele mob ali é muito louco Só que é bom tu não chegar muito perto dele Tá, velho Porque É bom tu atirar aqui primeiro, ó Que aí um chama O que é isso? Ô, Ender Dragon Calma aí, velho Ô Ô, o que é isso? O que é que tu vai fazer em mim? Que 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 golpe incrível Não, que golpe incrível Nossa, que golpe incrível, velho Eu tô Encarnadaço nesse golpe, mano Muito incrível, velho Muito incrível Pronto Não, temos, temos mais Tem mais, tem mais Tem mais mobs, tá, galera? Tem mais Aham, aham Aham, aham Aham Tem mais mobs Tem mais mobs Tem mais ali Só que são os repetidos E tudo mais Vamos jogar aquela flechinha ali Só pra eles morrerem de loucurada Eles não são tão fortes assim, né, galera? Como vocês podem estar vendo Eles não são tudo aquilo Mas eles são chatinhos Então quanto mais você encontrar aqui no mundo Mais chato esse malu Ô Ô, dragão Ô, dragão Por favor, me deixa jogar aqui na tranquilidade, dragão Por favor Vem aqui Vem aqui Claro que tem mais mobs A gente vai matar todos esses daqui E agora depois a gente vai lá pra End City Que é lá onde que tem mais mobs Então o que que eu vou fazer, galerinha? Eu vou matar esse Ender Dragon aqui na loucurada Barra aqui Arroba aí Type Inter-Track Zones E fecha o Type E aí ele morre E aí quando ele morre, galera O que que acontece? Vai spawnar outros mobs aqui dentro do jogo Por exemplo, esse daqui Esse daqui é tipo malíssima Voadora E aí, bonita Tudo bom contigo? Não faz nada Você não faz nada, velho? Não faz nada Não faz nada, né? Não faz nada, né? Não faz nada, né? Não faz nada, né, velho? Aham Não faz nada, né? Que incrível Mas eu vou te... Só dar uma escoelada aqui Oh, oh, oh Volta aqui Volta aqui Será que é da de subir nela, velho? Será que é da... Oh! Pera What? Mano, tá de subir nela Eu vi um maluco subindo ali, velho Que que é isso, mano? Que que é isso? Tá de subir nela, velho Que da hora Sai daqui, Enderman Por favor, velho Sai daqui, mano Sai daqui, velho Ninguém tá te chamando Caraca, tá de subir nela, velho Que legal Pera aí, pera aí Como é que eu consigo subir? Como é que eu consigo subir que nem aquele louco lá das ideias, velho? Que massa, velho Que massa Isso aqui é legal, mano Isso aqui é muito legal Caraca, o Minecraft deveria adicionar uma parada dessa aqui Não, na moral Na moral O Minecraft... O Minecraft... Se eu não conseguir, eu vou matar lá aquele cara e vou tentar subir naquele Deixa eu fazer o seguinte Vamos lá Vamos derrotar esse carinha aqui Pra ver se a gente consegue pegar Esse daqui é tipo um shulker, tá, galera? Um shulker diferenciado, tá? Então derrotei ele Vamos ver se eu consigo subir nessa parada aqui Consigo controlar Que da hora, velho Eu consigo controlar isso aqui, velho Não, pera aí Ô, minha madame Vem pra cá Apertando E não funciona, galera Não funciona apertando E Eu não consigo... O que que é isso? O que que ela faz? O que que ela faz? Ela voa? Não faz nada, velho Não faz nada Adorei, adorei Incrível, incrível Bom, vamos lá para a End City Que lá é onde que tem mais alguns outros mobs dentro do Minecraft Tá, galera? Inclusive Nossa querida Elefante Elefante não Como é que é o nome? Baleia Barra Locate End City E a gente vai lá Tá? Vamos aqui na End City Vamos ver se a gente encontra essa baleia Mas eu acho que a gente vai encontrar os novos Shulkers Olha lá Os novos Shulkers, velho Os novos Shulkers são totalmente diferenciados dentro do Minecraft Olha só Esse daqui Esse daqui é um Shulker diferenciado, velho Olha que da hora, cara Temos mais outro Shulker aqui também Um Shulker roxo Olha que da horinha Eles... Mano, muito bom, velho Muito bom Muito da hora, velho Provavelmente esses malucos vão nos atacar Não vai? Não vai nos atacar? Eles só spawnam o Shulker? Só spawnam o Shulker? Parece que eles só spawnam o Shulker, galerinha Não fazem mais nada demais Oh, oh, oh Não chamei vocês aqui, não Não chamei... Não... Barbaridade, mano Não chamei vocês aqui, mano Não chamei vocês aqui, mano Não chamei vocês aqui Bora Sai daqui, sou super tubadão Sai daqui Não Pronto Bom, olha só Temos esses Shulkers aqui Mas agora, galera Eu vou spawnar a baleia pra vocês E ok, galera Vocês estão preparados pra ver a baleia Dentro do The End, meu brother Esse novo chefão é este mob aqui Só se liga, galera Gente, olha isso Olha esse Meu Deus do céu Tem literalmente uma baleia voando aqui, mano Com o seu peixinho do lado, velho Olha que louco, mano Oh, muito fácil de matar, hein, velho Muito fácil de matar, hein, velho Muito, muito facinho Muito facinho Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Foi muito fácil Deixa eu sumar nada, não Cadê? Aham Tá aqui em cima de mim? Tá aqui em cima de mim? Mas ela é muito louca, velho Imagina se tivesse um mob desse daqui, velho Dentro do Minecraft A gente pode dar function aqui, ó, galera Também temos aqui o Nop Que é muito bonitinho Muito style demais Por incrível que pareça Temos o Sculptor Tipo, é o Sculptor Sei lá como é que se pronuncia o nome desse maluco E o Shookerloop Que não funciona também Mas, enfim, vou deixando o vídeo por aqui Muito obrigado por assistir agora Comenta aí nos comentários se você gostaria Se tivesse alguma coisa parecida com isso Dentro do Minecraft Nessas novas atualizações do Dade Muito obrigado por assistir agora Beijão Tchau, tchau Tamo junto, velho Tchau, tchau Tchau Obrigado.